Música 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 Olha, estamos aqui em Fortaleza E eu tenho que agradecer ao nosso senhor Pela classificação de ontem Porque se o Brasil não ganhasse ontem Eu estava Música Eu começo aqui do Castelão em Fortaleza Pra cobrir o que? Holanda e Messi Auxileiro das Copas do Mundo Casei com uma mexicana, recorri a Europa Estive na Copa do Mundo da Itália 90 Estados Unidos 94 Estive na Copa do Mundo da França, da Alemanha E faz 4 anos na África Essa é a minha sétima Copa do Mundo representando o Brasil e o México Porque meu filho é mexicano Quem? Não, quem te perguntou alguma coisa? Holanda, Holanda, Holanda Música Música As Hulk do México Então bota no banco que é uma bosta Horrível Peralta Horrível Fred Horrível Fred Eu vou dar a encostar da mulher do maluco O tico-tico tá outra vez aqui O tico-tico tá comendo meu fubá O tico-tico tem que se alimentar 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 Impressionado com a catinha do preso Asa temperada do holandês, vou dizer pra você O cara fede horrores Leôncio Cê tá f*** também Cê tá cebola Brasil Brasil Sou paranaense Que lugar do Paraná que cê é? Marechal Cândido Rondon Entre Cascavel e Maringá Oi México, 2 Morada 1 Vienes Videncia Sim, Videncia, mira Que Videncia tem Olha Que isso meus amigos Como é que é a Videncia? Já sabe que é hora de ir embora Aprende-te-la Aprende-te-la Supa Que tá tomando essa cachaça? No, mescal Mescal Achocolatado Não Me sou homenagem patrão Isso é um sinógeno Isso é um sinógeno Isso é um sinógeno Eu tô morrendo, tipo uma água, cara. De bola, bicho. Hoje eu tô na caça dessa mexicana. Ela tá fazendo um sucesso na Copa, é a musa da Copa. É a Vanessa Rupp, nós vamos tentar achá-la. Conosco, uma repórter da Televista, que se chama Vanessa Rupp. Sim! Ela está aqui? Sim! Está aqui no estádio de Castelão? Deve de estar aqui. Muito bom! Bom, agora vamos pra dentro do estádio, o jogo vai começar. Eu acredito que a Holanda ganha. Vamos lá, vamos pro jogo. Vou tentar encontrar a repórter Vanessa Rupp, tá bom? Ela que está cá, não acredito que é você. Estamos muito contentes de te encontrar. Tu és Vanessa. Vanessa Rupp. De onde vens Rupp? Mi papá é alemã. Sabe quem sou eu? Não. Presidente da República Brasileira, Dilma. Olha esta mulher! Olha esta mulher! Estou passando mal. Elas casadas? Não, não, sou solteira. Solteira! Arrumaste algum namorado brasileiro? Me gustaría, são muito guapos. Chance? Quero falar um pouco mais, porque vai começar o jogo. Podemos falar depois do jogo? Claro que sim. Daqui a pouco tem mais ela. Vamos voltinha, vamos voltinha. Olha só, meu amigo. Vamos lá, vamos pro jogo. Autorizado. Partiu! Bateu! Bateu! Não deu. Estou muito triste. Estou mais triste que estou. Bateu! 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 Que boas tem? É. Muita falta de suerte? É, muita, muita. Acho que é sim. Bateu! Bateu! Você gostou da virada? A virada da Holanda? Foi bom, foi bom o jogo. Roberto Carlos, prazer, meu irmão. Tchau. Viradinha é mais gostoso, hein? Você gostou, né? Eu gostei. Bola! 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 Só faz um favor. Tira a Argentina na semifinal, ok? Na hora! Na hora! Na hora! Tira a Argentina! Na hora! Tira a Argentina! Na hora! Vanessa! Vanessa! Não deu, Vanessa! Por quê? Por quê? A musa da Copa estava na Copa por cinco minutos. Você vai ficar no Brasil ou vai embora? Ojalá, ojalá. Muito êxito no Brasil. Vai ficar até o final? Sim, claro. Aqui vamos estar em Brasil. Sim, claro. Tira um grande prazer te encontrar. Sim, seguro. Tchau. Valeu, tchau. Olha aí a mexicana. O time vai e ela fica, que é o melhor, né? Muito bem, eu, presidenta Dilma do Chef, estou devidamente autorizada e vou dar um show de reportagem, sabe aonde? Lá na Zona Vista com os jogadores do México e da Holanda. Reparem que categoria. Eu vou arrebentar, vamo lá. TICHARITO! chicharito! Chicharito! Olha lá. Gude. Gude, guude! Gude, guude, guude! Rafael Marques, grande zagueiro. Opa, vamo lá! Parabéns! Parabéns! Ô Giovani, filho zizinho. Zizinho, joga muito. Obrigado, obrigado Dilma, Dilma, presidente da República do Brasil Ok, você Valeu, parabéns, hein Congratulation, meu irmão Valeu Bruno, parabéns Congratulation Muito obrigado Virada bonita Sou presidente da República E como eu não falo inglês Eu tenho uma pergunta pra você aqui, ó O que é a maior dificuldade do jogo? Não Obrigado Pois não, o de virada Jogo sensacional Eu, Diva do Chefe Vigo por aqui